Salve galera, aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal do nosso Pancake Protectors. Como é que vocês estão, pessoal? Pessoal, o nosso Protectorzinho tá chegando no final de temporada até que é 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias. E hoje a gente tem atualizações da nossa conta principal e nossa conta secundária de coisas bem bacanas que tão rolando, fechou? Uma sortezinha marota aí que a gente deu e vamos ver se vai dar boa. Vamos ver se vai dar boa ou não. Vamos botar aqui pra fazer a nossa Quick Quest. Dar assim aqui o nosso Retroach. Esperar a filminha aqui. Vamos lá. Então, guys, o Protectorzinho tá chegando no fim de temporada daqui a 3 dias e 2 horas. Fechou? Deixa eu só ficar tentando colocar meu Retroach aqui. Porque a fila tá cheia. Poder pra auto, foi? Foi nada. Vai, Yacht, entra aí. Aí, entrou o nosso Yachtzinho ali. Paga lá. A gente tenta passar o nosso Yachtzinho aqui pra galera e vamos aqui rapidão lá. Tá? Então, tá chegando no finalzinho de temporada, tá? A gente tem aí... Mais 62 horas. A gente tá subindo aqui a nossa estrategiazinha. Ficamos fora do top mil. Depois, puxamos de vez e jogamos. Estamos ficando 400 e pouquinho. Tá bem, tipo... A gente tá assistindo essa temporada. O que é que encolou de boa pra gente aqui, guys? Primeiro... A gente tava sem fragmentos, como no geral vinha nos outros vídeos. A gente deu sorte de vir um fragmento da Bioquímica. Dois fragmentos da Lagoders. E o próximo aqui da nossa Epic Battle vai ser a nossa Lagoders também. Então, a gente vai conseguir botar essa Lagoders pra 4 estrelas, provavelmente. Tá? E a gente vai dar esse ruchadão aí. Estamos aqui na... Nossa Anacazinho aqui. Com a Anaca Nacional na Cláudas. E vamos disputar a nossa arena aí do PVP do GVG. Só que vamos na função Suporte. Com a nossa Agoders, que vai ter a 3 e a Timer também. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Já aqui na coleção, a gente lançou o nosso braçozinho pra azul. Pegamos umas missões bem difíceis hoje de completar, mas eu não vou completar. Eu vou seguir com elas. E vamos tentar jogar aqui o nosso Highlight pra o nível também. Pra poder começar a jogar ele pro azul. Mas... A bola da vez. A Braba. Ela mesma. É a nossa Outzinha. Que tá... Insana. Tá? Insana na sorte. Tá insana na sorte. Por que ela tá insana na sorte, gente? Que tal, galera? Essa Outzinha aqui... Eu comentei com vocês que... É... O que vocês preferiam? Se fizessem o Riot 4, igual a outra. Ou... O Armachine. Né? Então o pessoal falou, faz o Armachine pra gente poder pegar e ver como é que fica o time... Diferente já, né? Já que já é uma conta, já tem o... O Ultimate de Estrela. E foi o que eu fiz. A gente pegou a Cone Technology. Pegando a Cone Technology, a gente pegou e foi... Pronto, tô botando a fila. A gente pegou e foi... É... Fazer o farm do nosso... O Armachine. Então aqui amanhã a gente completa o nosso terceiro Armachine e puxar pro T4. Porém, todavia, contudo... Essa Outzinha é virada pra Ura. E ela pegou mais um riante na invocação. Então a gente vai ter dois bonecos quatro. Essa que é a real. E com a Cone Technology a gente vai puxar a nossa Godless por três. Vai fazer todo o Rolay. Então a gente vai fazer um time completo de água. Tá? É... Vai ser no completo não, né? Vai ser a Frost Scolar com o Armachine. E o Storm. Tá? Juntamente com o Yacht até o momento. E o Armored. O Yacht ele vai ficar temporário, tá? Eu vou utilizar o Yacht de escadinha pra poder jogar o Armachine pro Sim. Que vai ser esse esquema que vai ser. Que eu vou farmando os fragmentos com a Cone e GG. Vamos colocar mais um aqui. E acabou os nossos coisinhos aqui do Armachine. Estamos aqui na luta pra poder pegar e subir o nosso bracinho. Tá? E subindo a nossa in-link também. Aqui agora vai dar o breakout. E vai passar pro verde. E a gente já já vai tá conseguindo pegar e fazer aqui. O nosso upgrade final. Daqui a pouquinho. Tá? Pra poder usar duas peças. E a nossa principal também. Hoje vai habilitar a segunda Sight to Perk. Beleza? Estratégia da arena aqui. Só tá dando pra poder farmar por enquanto, tá? Essa conta aqui. Ela vai ficar absurdamente forte. Mas pra outra temporada. Infelizmente nessa temporada aqui a gente vai lucrar só com a principal, tá? Mas essa conta aqui de 100% de certeza. Na próxima temporada vai dar um lucro legal também. Se você tá com dificuldade na protecta. Não sabe sobre composição. Ou tá com qualquer dúvida com relação ao game. Sobre o que fazer pra começar a rentabilizar no Free to Play. Ou no Cash. Não se preocupe. Larga nos comentários aí. Beleza? É... Nossa pecuária tá bem de boa nas duas contas. As duas contas tão pra cheia. Tá? E tá bem suave. Bem suave mesmo. A gente comprou uma medalha aqui que foi a Cone Tecnológico. E vai comprar na outra temporada também. Outra medal. Beleza? Então tá bem tranquilinho isso daí. Me show? Pessoal. Não perdem os dois sem protecta. Final de temporada promete ser muito bom. A GVG promete ser muito boa também. E bora porque a chance da gente ganhar na GVG Simens é altíssima. Altíssima, altíssima, altíssima. E estabilizar com eles aí. Fechou? Então pessoal. Aqui é o Zete trazendo mais essa Teteira do Protectors. Valeu. Tamo junto. E fui.